Estou aqui recebendo, na redação do Bloco do Pilaco, este ilustre vitoriense, nosso amigo Zé Maria Freire, e ele veio me convidar e aproveitar o Bloco do Pilaco para fazer um convite, estender o convite a todos os vitoriense. Zé, fica à vontade aí para fazer o convite que você veio me fazer. Bom dia, muito obrigado pelo ilustre, viu? Mas você é o vitoriense ilustre. É que o Círculo dos Amigos de Vitória, no dia 13, sábado, de amanhã, 8 dias, vai fazer o almoço de fim de ano, a confraternização, aqui em Vitória, pois se trata do Círculo dos Amigos de Vitória. E esse almoço vai ser no Pizza Grigo. Restaurante Pizza Grigo, a gente pede a ilurgia ali. Exatamente, para o pessoal mais antigo, ou que tem um pouquinho mais de idade, onde funciona a venda de seu Aurélio. Isso, a venda de seu Aurélio, essa referência é boa. Pois é, no sábado, meio-dia. Vamos estar presente lá, vai ver o peça, ou os vitorienses que moram em Recife. Certo. E os vitorienses daqui nós estamos convidando através de Pilaco, do blog do Pilaco. Certo. O Círculo dos Amigos da Vitória, porventura alguém não tenha o conhecimento do que é o Círculo dos Amigos de Vitória, eu gostaria que você explicasse um pouco o Círculo dos Amigos de Vitória, quanto tempo se reúne, e qual a intenção do Círculo dos Amigos da Vitória. É, começando pela intenção é congregar vitórienses, que moram fora de Vitória. Então, agora em janeiro, o Círculo vai completar 43 anos. Só uma pergunta, quer dizer, eu sei, mas eu estou perguntando para que as pessoas entendam. O Círculo se reúne todo mês? Uma vez por mês, uma vez por mês em Recife. Mas depois que essa nova diretoria assumiu, que o presidente Errol Galberto Rangel, já é o quarto encontro que nós fazemos aqui em Vitória. Já duas festas de São João, uma de Carnaval e essa confraternização brasileira. Porque, de certa forma, traz esses vitorienses para Vitória, que uma vez ou outra deixou de vir. Deixou de vir. E aqui vai ver, vai conviver com a cidade, porque certa vez eu disse lá no Círculo que amigos visitam amigos. Então, o Círculo dos Amigos de Vitória vem visitar o amigo ou a amiga que é a Vitória de Santo Antão. É, porque sempre os vitorienses daqui vão para o Círculo lá no Recife, lá no Clube Português. Exato, é, o pessoal daqui vai. No último sábado de cada mês, né? Varia, mas normalmente é no último sábado. De cada mês. É, no Clube Português e, às vezes, também no Varanda, que é lá no Esportes. Na Abidia do Carvalho. Na Abidia do Carvalho, onde funciona o Goida. Sim, aí você falou dessa homenagem que vai acontecer a partir de janeiro, é o aniversário do Círculo, não é? É, 43 anos do Círculo. Agora, nessa confraternização do dia 13, vão ser homenageados Seu Elmo, Cândido Carneiro, que dispensa explicação. Dispensa explicação. Explicação. Toda homenagem que se for fazer a Seu Elmo, ela já está devidamente explicada. É justa e merecida. Exato. É o Paulo Roberto, que é secretário de Cultura e Turismo. O Pedro Ferrer, que é pedoca. Pedoca, presidente do Instituto. Do Instituto Histórico. E a Prefeitura, na pessoa do prefeito, Elias Lira. Certo. E, no caso, isso aí vai ser, essas homenagens serão feitas na confraternização. Na confraternização. No dia 13, agora, no próximo sábado 13, né? No próximo 13, serão recebidas uma medalha, né? Do professor Aluniz Xavier, que é o iluxo vitoriense. Certo. E, após essa confraternização, em 2015, haverá em janeiro essa comemoração dos 40 e... É, 43 anos. Do Círculo. Todo mês tem o nosso almoço, né? Agora, já posso até adiantar que, no dia 31 de janeiro, o encontro vai ser feito aqui em Vitória, de Santo Antão. Um grito de carnaval do Círculo dos Amigos de Vitória, na Gamera de Ouro. Pronto. Com orquestra de fevo e tudo. Certo. Então, Zé, para a gente encerrar, vamos somente confirmar. Dia 13, de dezembro, no restaurante Pizza Grill, um almoço. De confraternização de fim de ano. Certo. E está aberto aí a todos os vitorianos que você vai fazer. Exatamente. Está feito o convite. Logicamente, lá vai ser aquele adesão, cada um paga o seu. Exatamente. E participa com todo mundo. Exatamente. Perfeito. Então, pronto, Zé, está dado o recado e vamos aguardar aí todo mundo. É, eu tenho que encerrar agradecendo a você, Pilaco, que sempre dá essa força para o Círculo, não só para o Círculo, para todas as coisas de Vitória. Certo. Beleza, Zé. Muito obrigado em nome do Círculo. É obrigação da gente. Vamos lá.